Salve rapaziada, cê é louco mano, se liga, dê o gostei aqui no vídeo porque eu vou entender que você tá gostando do vídeo e eu vou gravar muito mais, beleza? Primeiro vídeo de hoje, cê é louco, dormi bastante hoje de dia, né? Tipo, dormi umas horinha, pá, bastante em relação ao que eu ando dormindo, né? Que eu ando dormindo aí uma hora, uma hora e meia, no máximo duas horas. Cê é louco mano, se liga aí como tá meu pallet. Pô, tem bastante coisa ainda, né? Porque assim, vocês sabem que eu não tenho muita coisa nesse pallet, mano. Geralmente, às vezes tem bastante coisa quando chega a compra, né? Mas já começa a gelar, mano, já começa a vender porque o fluxo aqui tá rápido, hein? Se liga aí, ó, o que eu tenho bastante mesmo é Guaraná Quate, né? Tenho bastante. Eu acho que dá dois, acho não, dá dois fardos ali. Tem um Guaraná solto aqui, Antártica. Tem uma caixinha que eu organizei aqui, ó, com vinho Fontana, três Pinheirense. Tem um Guaraná Xireta, Tubaína. E outro Guaraná Antártica. E aqui tenho dois vinhos coloniais. Tenho dois energéticos Red Horse e dois Big. Tenho um fardo de coca e um Akaiser, mano. Cê é louco, vendi bem esse final de semana. Claro que foi propício, né? Devido aí o pagamento do pessoal. Ó, tá lotado, mano. Devido ao pagamento do pessoal e também final de semana, né? Final de semana ajuda bastante as vendas, mano. Cê é louco, se liga. Olha só. Tem bastante coisa aqui também. Tá meio misturado, né? Porque você tem que ir jogando pra lá, jogando pra cá, pra ficar bem posicionado e gelado. Mano, eu sempre faço assim, ó. Quando eu vou colocar a bebida quente aqui, eu jogo a gelada pra cá e jogo a quente aqui. Por quê? Eu vou ter duas laterais aqui a favor, né? Gelando bem mais. Então, eu tenho duas Kaisers aqui. Deixa eu ver. Eu acho que até embaixo aqui é proibida, não tenho certeza. Se for, eu tenho sete caixas de proibida aqui. Skol. Eu tenho... Não sei se é até embaixo de Skol aqui, mano. Se pá, é. É, é pra ser. Então, eu tenho seis caixas de Skol aqui. Sete de proibida. Tenho cinco de Brahma. Cinco ou seis? Sei lá, mano. Não sei se é sete até em cima. Ai, não lembro. Mas, enfim. Tá tudo aqui, né? O negócio é o seguinte, pessoal. Não pode deixar a bebida no pallet, entendeu? Tipo, você vendeu três caixas de Brahma aqui, mano. Já soca três caixas de Brahma lá embaixo, certo? Tira a gelada pra cima, soca lá embaixo e coloca a gelada em cima. E você vai vendendo, entendeu? Tem que ter jogo de cintura, mano. Por isso que é bom ter bastante bebida. Eu já tô precisando de um segundo freezer desse daqui. Entendeu? De um segundo freezer. Por quê? Eu coloco ele lá dentro, mano. Coloco quarenta caixas de cerveja, que seja. E deixo lá gelando. Então, depois eu só vou repondo esse daqui, entendeu? E aí eu vou repondo com o quente lá dentro. Então, eu já tô atrás de outro freezer. Nossa, moto baranheta, hein? Eu gosto de moto. Bom, então é mostrando o meu estoque, né? Ó, já fechei o caixa. Fechei o caixa seis horas. Ó, seis horas da tarde. Lembrando que eu abro seis da manhã e fecho seis da tarde. Daí eu abro de novo, né? Aí seis da tarde e fecho seis da manhã de novo. E assim eu fico jogando turninho de doze horas, beleza? É, vamos ver os caixas fechados aqui, ó. Meu programa é o Nex. Mandar um salve pro Lima. Ele que me passou esse programa aqui antes de eu abrir essa distribuidora. Pra quem não sabe, o Lima é um amigo meu lá de Colombo. E é ele que me deu as primeiras dicas aí pra abrir a distribuidora. Porque ele tem distribuidora também, né? Olha só, esses aqui são os caixas fechados depois que eu comecei a usar o PDV. Certo? Esse dia aqui, ó. Foi de sexta pra sábado. Esse aqui foi durante o dia. De sábado, dia inteiro, né? Depois de sábado à noite pra domingo. E esse aqui... Não. Sei lá. Enfim. É, tá aí. Esse aqui foi o que eu acabei de fechar. Que foi o dia inteiro de hoje. Domingo, dia inteiro de hoje, né? Vendeu um pouquinho, mas tá bom. Às vezes parece bastante, pessoal, né? Pra quem tem uma mercearia e tudo mais. Mas pra mercearia isso aqui é muito. Pra distribuidora de bebida não é. Porque a gente trabalha com bebida mais cara um pouquinho, né? Então, bebida quente e tal. Caixa de cerveja. Que, tipo assim, é um valor alto, né? Relativamente falando. 30 reais, por favor. 28,90 a caixa de Brama aqui. E, tipo, eu ganho uma micharia. E vende 2, 3, 4, 5, 6, 7 caixas. E daí já dá esse valor aí. Mas, enfim. Tá dando, tá dando sim. Não posso reclamar, né? Não pago aluguel. Olha só. Cirei como tá bonitinho. Bem organizadinho. Pô, deu movimento essa noite, mano. Assim, não foi movimento de ganhar dinheiro, tá ligado? Mas foi movimento constante, né? Foi bem bacana. E o que aconteceu? Fiquei até umas 9 horas trabalhando aqui. Daí eu peguei e lavei tudo aqui, mano. Nossa! Não tem nada melhor do que você de manhã já fechar o caixa. Fazer tudo lá, né? Organizar as coisas. Repor bebida. E depois lavar. Deixar tudo limpinho. Cara, fica um ar muito gostoso. E foi interessante. Daí, como eu tô sem carro, né, mano? Peguei e fui a pé. Andei quase uns 2km. Ou mais. Ida e volta. Acho que mais de 2km, com certeza. Buscar pão e comprar cigarro, mano. Porque acabou tudo. 3 horas da manhã não tinha mais cigarro. Daí eu compro no varejo aqui vendo. Porque eu tô esperando a Souza Cruz me atender ainda. Quando ela atender, daí já era, mano. Daí o pessoal traz, né? Olha só. Hoje a venda foi boa. Tipo, durante o dia vendeu 300... 376 reais, ó. Durante o dia. Abri 6 horas da manhã. Fechei o caixa da noite, né? Daí abri de novo 6 horas da manhã. E fechei agora 6 horas da tarde. E agora já acabei de abrir o caixa... Quer ver? Ó, já acabei de abrir o caixa da noite, certo? Só que eu não vendi nada ainda. Eu fechei 6 horas, ó. 36 minutos. Não veio ninguém ainda. Hoje é domingão, né? Então aqui o PDV fica aberto, ó. Daí eu lanço o produto aqui. Vou colocando aqui. Cara, é muito bom. Eu recomendo você que vai abrir esse negócio aí. Eu não tenho parceria com esse aplicativo, tá? Não tenho. E ele é do Paraná aqui. Mas eu super recomendo. É 39 por mês. Versão básica. E a básica já é completa pra gente, mano. Cê é louco. Então é isso aí. Mostrando meu estoque. Contando como foi a noite aí. Final de semana foi bom. Tá? Final de semana foi muito bom. E... Vou ver se eu consigo pegar um dinheiro de fora aí pra poder injetar, comprar mais bebida. Porque assim, pessoal. É corrido você ficar comprando bebida todo dia, cara. Porra, daí quando eu acabo o produto, então? Nossa, você fica triste. Porque o cliente... O cliente chega e fica triste porque não tem nada aberto. E você não tem o produto. Acabou. E você fica triste porque não tem pra vender. E vira aquele rolo, mano. Cê é louco. Mas eu tô feliz. Ó, meus equipamentos tudo novo, mano. Tudo pago. Eu não devo um real. Comprei usadinho, né? Paguei à vista. Meu frisão. Porra, tô atrás de outro freezer aqui. Se eu achar um igual esse aqui mesmo preço. Cê é louco. Eu tô feito, mano. Se eu achar outro desse daqui, ó. Eu coloco lá dentro junto com o pallet. E daí ele só vai servir, né? Na parte interna lá só pra gelar, mano. Só pra reposição. Daí sim. E eu tô com as ideias de comprar umas 100 caixas de Brahma, entendeu? Uns 50 caixas de Amistel. 50 de Skol. E vai que vai, mano. Movimentado, hein? Então é isso aí. Né? Ó, bastante variedade aqui, pá. Então eu comprando outro freezer desse daqui, mano. Nossa, eu tô muito feito. Rapaziada, eu voltei. Pausei o vídeo. Não parei, mano, de vender. Se liga aí. Vendi tudo isso aqui agora, ó. Na pausa do vídeo. Cês viram ali que não tinha nada, né? No PDV aberto. Mas enfim. Vamos lá. Nem sei onde eu parei mais, mano. Então, eu tava falando sobre o meu estoque, né? Então, tá indo pra caramba. Tô vendendo bem, graças a Deus, né? Tô super animado. Mas isso aí, pessoal, é fruto do meu trabalho, entendeu? É fruto da minha correria, entendeu? De cálculo que eu faço. Então é isso, cara. Você tem que ser assim também, entendeu? Tem que ter o pique, né? Pra poder o negócio, entendeu? Tipo, sempre tá prosperando. Ó, vendi até uma vodka aqui. Deixa eu tampar aqui agora. Aí, ó. Vou jogar uma balalaica aqui. Aí, fechou. Entendeu? Olha só. Tá acabando, mano. Você é louco. Cara, domingo não tem jeito. Domingo começa a faltar produto. Não tem como comprar, tá ligado? Mas é assim mesmo. Daí na segunda-feira eu vou lá, mano. Compro bastante coisa, entendeu? Tô louco pra ver se eu pego um dinheiro aí pra eu poder pegar muita mercadoria. Eu vou lotar esse pallet aqui, ó. Nem que eu coloque dois pallets aqui, subir até lá em cima. Mas eu acho que vou deixar só um pallet mesmo e vou deixar o espaço pro freezer. Entendeu? Aqui na sala. Minha sala já virou depósito, mano. Você é louco. Então é isso aí, rapaziada. Ficando por aqui. Oito minutos de vídeos. É, oito minutos de vídeo, né? Então, olha só. As vendas que eu realizei. Vamos ver quanto eu vendi aqui? Deixa eu ver. Caixa. Detalhe. Opa! Bom, vamos lá. Agora eu finalizo o vídeo, mano. Não para de vir cliente, mano. Você é louco. Pera aí. Eu abri errado aqui. Ó. Vem aqui em caixa atual. Daí, caixa atual. Tá certo. Caixa atual. Vem detalhes. Aqui, ó. Já vendi R$80, mano. Você é louco. Só na pausa do vídeo. Tipo, 10, 15 minutos. Nem isso. Então é isso aí, rapaziada. A noite tá começando, mano. Tá movimentada. Né? Então eu vou finalizar por aqui. Eu tenho uns vídeos pra gravar aí pra vocês. Inclusive falando sobre declaração de renda do MEI, tá? O pessoal às vezes se confunde. Acha que é mensal. Não. Mensal não. Você tem que ter o controle mensal, certo? Controle mensal no relatório. E depois pra você declarar no outro ano. Mas isso aí eu vou falar detalhadamente em um vídeo específico, tá? Fiquem aguardando aí que eu vou fazer. E aqui é só informação top pra tocar o seu negócio. Pra começar do zero e prosperar, mano. Você é louco. Então já vai sentando o dedo nesse like aí, entendeu? Dê o seu gostei. Comenta aqui qualquer dúvida. Tem informação aqui na descrição desse vídeo. Máquina de cartão pra você comprar pela metade do preço. Meu WhatsApp pra você tirar dúvida, mano. E é nóis. Tamo junto. Você é louco. Vou ficando por aqui. Porque, porra, mano. Tá quase 10 minutos de vídeo. Enfim. Puro conteúdo, né? Então é isso aí. Quero só agradecer a vocês. Quase 10 mil inscritos aqui no canal. Eu, quando gravei o primeiro vídeo. Lá no estacionamento do Max. Dentro do meu Peugeot. Uma SW207. Que já foi pra fita. Quando eu gravei aquele vídeo. Eu não tinha a noção da proporção que esse canal iria chegar. E chegou, né? E, claro. Merecido, né? Vamos reconhecer. Porque não tinha nada relacionado no YouTube. Referente a isso. Distribuidora. Agora tem outras pessoas aí. Dona distribuidora aí. Há alguns anos que, né? Se ligaram que o YouTube precisava de conteúdo assim. Estão criando o canal também através do meu. Né? Não tinha nada. Não tinha nada relacionado à internet igual o meu canal. Então agora começou a aparecer. Isso é interessante, né? Porra. E vai focar ou não vai, mano? Porra. Vai focar não? Ih, pessoal. O celular tá com preguiça. Mas é isso aí, né? Graças a Deus que tá aparecendo mais conteúdo. E quanto mais vídeo, mais pessoas, né? A gente tá ajudando aí no YouTube. O que eu puder ajudar vocês, com certeza eu vou ajudar. Porque o que eu vou passando aqui, eu vou repassar no YouTube. Demorou? Então é nóis, mano. Fica com Deus. Um ótimo domingo. E até o próximo vídeo, véi. Ehehehe.